Eu falei que ia voltar aqui, eu voltei. Agora são, meu Deus, três e pouco da manhã, né? Já fiz a ceia, já conversamos, já comi, né? Jantei a ceia e eu voltei pra conversar mais um pouquinho com vocês. Gente, eu já tenho esse vestido aqui. Eu comprei esse vestido quando eu estava bem mais magra, bem mais magrinha mesmo. Vocês estão vendo? Ele é lindo demais. Só que o tamanho do... Aliás, vou perguntar primeiro, como passaram a ceia de vocês? Agora vamos para as festas de final de ano, né? Dia 25. Já estamos no dia 25, aqui ainda é madrugada, mas eu vim aqui falar mais um pouquinho com vocês. Vou deixando esses videozinhos que agora eu sempre vou dar notícias pra vocês, pra gente, assim, se familiarizar cada vez mais e nos conhecer cada vez mais. Não passei muita coisa, confere pra vocês, está faltando tudo. E eu vou dar um jeitinho já de comprar. Olha só meu cabelo, gente. Sabe, já nasceu bastante cabelo, agora já dá pra fazer uma escova melhor, porque eu nem estava dando, porque estava ficando sem volume. Agora eu já posso dar um volume. Eu estou repicando em casa, cortando em camadas que eu não gosto de cabelo reto. E vou dar um corte aqui também, nas pontas, pra ficar mais volumoso. O meu nariz fica um tupido. Me perdoem, eu tenho que pegar um lencinho. Eu tenho o costume de usar lencinho, essas coisas assim, porque eu não gosto de ficar, sabe, assim, eu acho chato. Olha, eu uso muito esse aqui, eu estou comendo demais essas balas que eu chego a mastigar. De tanto costume que eu estou tendo de mastigar essas balas aqui da Mentos. E aquela outra também, bem forte, sabe. É uma mania que eu não sei como parar com isso. Ai, gente, eu estou querendo cortar esse cabelo bem mais curto mesmo, olha como fica mais legal. Olha só. Então, esse vestido aqui eu percebi. Pessoal, eu estou com um bumbum imenso. Eu não gosto, quando eu falo pra vocês que eu não gosto de bumbum imenso, eu não gosto. Porque quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando com um bumbum muito grande, mulher, esse quadril. E fica muito gorduroso, com gordura acumulada. Não é que é gorduroso, gente. Parece que a gente está falando de um prato, né, gorduroso. A iluminação, gente, não está boa. Vou logo avisar que está ruim. Fica aquela sombra nos olhos. Os olhos aparecem mais escuros, porque essa luz aqui é artificial. É à noite, né. Aqui é de madrugada, mas a luz é artificial. Porque minhas janelas estão quase todas fechadas. E eu, né, já estou mais do que cansada. E como no vídeo anterior, eu estou super cansada. Eu acho que vocês perceberam. Eu não sei se eu privo no vídeo anterior. Pois bem, aqui eu estou falando para vocês sobre... É que eu estou com um bumbum muito formoso, muito... E ele... Você sabia que em mulheres a pessoa fica cheia de celulite? É celulite, gente. Incomoda mais do que estria a celulite, eu acho. Né, estria também, mas é celulite. É, fica aquelas gorduras localizadas. Então, eu particularmente não gosto. Quer dizer que eu estou xingando outras pessoas? Não, mas se alguém falar isso, por conta própria, né. Não, já não é nem a sal da minha boca. Eu estou falando para mim. Então, mas o que acontece, gente. Esse vestido eu tenho algum tempo, eu passei o Natal com ele. Porque eu gosto desse vermelho com... Eu gosto desse vestido. Aí eu vejo o quê? Minha barriga já diminuiu bastante. Eu não tenho quase barriga. Eu não tenho barriga, na verdade. Nesses dias atrás eu estava com barriga, não mais. Olha, estava com um pouco, mas não. É mais isso aqui. Não sei se está para filmar. Eu não consigo filmar nunca fielmente. Olha só. Eu acho que eu vou aqui no meu para vocês verem. Porque... Ai, eu que... Ai, antes eu queria mostrar o meu salto. Esse salto eu estou usando pela primeira vez também. Esse salto que estou hoje. Olha. Vamos ver se eu consigo aqui pelo espelho. Tá difícil. A cintura, gente, continua. Ele cabe em mim. Mas eu comprei ele usando o número P. Olha como eu tenho essa parte larga. Dá para vocês perceberem. Tá vendo? Ainda bem que a cintura, olha. Tanto que ele é cruzado aqui atrás. Dá para vocês verem. Aqui era bem menor. Essa parte. Pode ver se aqui era menor. Mas olha só. Está sobrando. Aí fica aparecendo. Partes aqui dos seios, olha. Meu seio sempre foi um pouquinho maior para a minha estrutura mesmo. Mas assim, é um número M. Eu sempre usei o M. Mesmo magrinho, eu usava o M. Eu uso o M. Ai, eu fico cansada, pessoal. Por qualquer tipo de evento que eu saio muito e durmo pouco, eu fico cansada. Dormi muito, muito pouco. E hoje, assim, estou acordada há muito tempo. Até eu falei para vocês que eu estava cansada. Mas eu vim conversar com vocês. Aí, gente, o meu braço atrapalha. Eu vou mostrar para vocês atrás. Eu não sei porquê. Isso aqui, gente, é a calcinha, tá? Vou mostrar para vocês o que é. Não é gordura. Olha, eu vou tirar. Empurrar a calcinha para baixo. Vocês vão ver como sai, tá vendo? É a calcinha que faz isso. Olha, tirei para baixo. Olha aqui, fica assim. E aqui eu vou pôr a calcinha. Olha, aí ela marca. Fica marcando. Olha, então eu acho assim. Ela está bem levantada aqui por causa do bumbum. Olha, eu acho. Não sei se está para vocês verem. Mas qualquer coisa, eu peço a minha filha filmar. Que fica mais fiel. E aqui. Essa parte está muito, muito grande. Mas ainda assim o vestido entrou. Eu já estou feliz, né? Mas eu preciso realmente emagrecer. Quando eu falo para vocês que eu não posso engordar. Porque eu não posso mesmo. Um vestido que... Esse vestido cabe para VHM também. Mas vocês podem ver que mudou bastante esse vestido. Antes eu ficava extremamente confortável. Agora, esse bojo já não está legal, sabe? Ele é um bojo muito pequeno para o volume que está aqui. Entendeu? Por isso que já é hora de emagrecer. Pessoal, eu vou dar muitas dicas para vocês, tá? Para você se manter bela. E você não precisa ter rios de dinheiro. Se você não tiver, vocês não precisam gastar tanto, tanto. Para ficar ajeitadinha, bonitinha. Uma coisa, gente, é manter a higiene. O cabelo bem escovado. Não precisa de maquiagem. Eu não uso base. Como vocês sabem, nem no vídeo meu eu uso base. Tem pessoas que gostam de usar base, ok. Porque a base é só um complemento, né? Porque se você precisar de alguma coisa na pele, assim, é bom usar base. Mas, assim, se for uma coisinha, é só você usar um corretivo, né? Perto dos olhos, assim. Eu sempre gosto de usar um corretivo nessa área, assim. Mesmo para dar uma luz nessa área aqui, né? Aqui vocês podem usar também. Eu sempre uso nessa região aqui. Só não uso aqui, porque esse aqui meu já é escuro, naturalmente. Passo um pouquinho de lápis aqui. Uma máscara de cílios. A minha acabou. Só tem um pouquinho. Passei o restinho. Eu vou comprar novamente a minha muito boa, da Maybelline. Maybelline, gente, nós chamamos no Brasil Maybelline. Agora, se for, chama Maybelline, outro nome. Eu já não sei, porque eu moro no Brasil, entendeu? Então, eu falo como eu... As meninas falam assim, eu falo. Eu aprendi a falar assim, entendeu? Então, nós aprendemos assim. Bom, aí eu uso a máscara da Maybelline, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês. E como vocês sabem, eu já sou mãe, eu não faço academia. Eu agradeço sempre a Deus por ter essa genética maravilhosa. O cabelo, gente, meu cabelo é assim mesmo, essa cor natural. Ele já foi mais claro, meu cabelo já foi mais claro. Pra vocês verem que é o da minha filha, é um cabelo claro, mesmo se o pai dela tem um cabelo muito preto. Então, meu cabelo já foi mais claro que isso aqui. Só que, ultimamente, dos anos pra cá, ele escureceu. Não me perguntem por quê. Tem época que ele fica com três cores. Fica entre o ruivo e outras cores a mais, gente. Então, não sei o que é. Isso aqui, gente, meu, sempre foi muito alto. A minha genética me ajuda. Eu sempre tive essa parte aqui, bem alta. Ó, bem alta. Tinha um amigo que eu até falava, isso foi ele que me ensinou, me falou, né? Me, na verdade, ele não me ensinou. Ele me mostrou que isso aqui é o meu... A minha sobrancelha é muito alta, que ajuda. Que parece, né? Ó, que eu mantenho essa distância. Os olhos. E não precisa passar nada aqui por aqui. Entendeu? Ele falou que o meu rosto é harmonioso. Que se tivesse algumas coisas diferentes, não ficaria legal, né? Esse amigo que ele tem em salão, esse é outro. De Ribeirão Preto. E ele até, ele é gay, né? Homossexual, vamos dizer assim, né? Mas ele entende bem de moda, entende super. Aí, esse vestido, gente, ele fica muito, muito bom em mim. Eu amo esse vestido, gente. Ele deixa a gente a coisa mais fofa, mais lindinha. Só que eu tô falando pra vocês, né? Ele mudou. Está apertado. Se vocês me verem, como eu estou vendo aqui, ele tá... Eu tô com um bumbum, gente. Porque levanta a saia, sabe? Sabe quando você tá passando, mas tem uma mala? Eu não gosto. Tem gente que gosta. Eu não gosto. Eu gosto de um bumbum empinadinho. Mas, mais pequenininho, né? Eu não gosto, assim, mais pro fator de gosto mesmo. E também pra... Vamos supor, assim, que você vai passar o tempo... Olha, a gente tem gente roncando. Deixa eu vir mais pra cá, que eu acho que os roncos estão saindo. De pra minha filha acordar pra ele deitar. Então, aqui, ó. Vocês estão vendo? Que eu tava falando. Então, eu prefiro, assim, bem magrinha mesmo. Porque combina mais comigo e eu... É com a minha altura também. Eu gostaria de ser uma mulher... Eu acho lindo. Mulheres bem altas. Alongadas. Eu acho a coisa mais linda, pessoal. Eu acho lindíssimas essas mulheres alongadas. Ai, meu Deus. Me lembra o lago do cisne. Magras, altas. Com aquele bumbum redondinho. E empinadinho, assim. Mas pequeno. Até médio eu acho bonito. Mas aqueles que já ficam grandes pro corpo, eu já acho esquisito. Eu, Natália. Pro corpo agora tem pessoas que ficam lindonas e que gostam também. Parabéns. Mas pra mim não fica legal. Eu pareço, assim, que tá desproporcional pra minha altura e pro meu corpo. E eu gosto realmente assim. Quando pra mim a cintura ficar mais fina do que isso, eu já tenho que emagrecer. Mas graças a Deus a cintura, como vocês veem, é fina. Isso aqui é a minha calcinha que marca. Uma das coisas que eu não gosto quando a gente engorda é a calcinha marcando. A gente põe qualquer roupa, as pessoas ficam vendo. Atrás também fica super marcado. E esse vestido eu não fico com aquele bumbumzão tão grande como está. É que vocês não dão pra ver aqui. Qualquer coisa eu peço pra ir na área filmar. Gente, mas está demais. Eu preciso emagrecer ainda um quilo e meio agora. Vamos ver se eu emagreço dois, dois quilos. Como eu falei pra vocês. Gente, então eu já fiz a minha cintura. Eu vou me arrumar também pra ano novo, pro meu aniversário. Eu queria passar por esse meu vestido aqui. Eu tenho um vestido todo comprido, vermelho. Esse aqui ele não é tão comprido. Eu já tenho ele há algum tempo. Ele também não é longo, mas também não é assim como o sapato que eu estou usando. Se der, né? Não sei se vai aparecer. Ai, se aparecer. Eu acho que eu devo estar com uma cara de cansaço. Meu Deus do céu. Gente, eu tenho que fazer a unha do pé também. Só estou com a base na unha do pé. Olha. Não sei se dá pra ver, viu, gente? Mas é um salto bonito. Tem até um fio de cabelo ali. Ó. Dá pra vocês verem o meu salto. Mas tá bem bonito, bem legal. Ai, pessoal. Tô com tanta saudade de vocês. Eu sempre estou com saudade de vocês. Porque às vezes eu demoro pra aparecer aqui, né? E eu venho mais nesse canal porque eu filmo. Eu coloco vídeos mais simples. Eu filmo que eu já estou aqui. Vem, jogo aqui. Vocês vêm. Né? Vão assistindo. Pessoal, eu não filmei indo no supermercado, nada. Não filmei essas coisas assim. O pessoal já foi embora, que já é tarde. Se vocês quiserem, eu até mostro no meu computador. Eu tirei fotos do... Foi um chester que eu não comei peruco. Eu peguei um chester. A gente já fiquei com... Sabe? Eu tô com um enjoo. Esqueci de falar pra vocês. No estômago. Alguma coisa no estômago que me provoca enjoo. Eu não sei exatamente o que é isso. Mas eu vou marcar consulta também. E uma gripe que eu fico com o nariz entupido. Essa parte aqui. Enxaquecas terríveis. Quando eu estou perto de menstruar, 15 dias antes, ou até menos que isso, eu já começo a ficar hipermerga nervosa. E o meu médico me proibiu de passar nervoso. Eu disse, Natália, você não pode passar nervoso. A TPM que você tem é horrível. Desde quando eu era muito nova, eu começo a ficar muito tensa. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa. E eu menstruo demais, demais, demais. Quando eu desse menstruação, nossa, é horrível, gente. Horrível, horrível, horrível. Muito ruim. Isso atrapalha até na parte, na área de trabalho. Isso sempre atrapalhou muito. Eu sempre tive que tomar remédios, chás, pra parar de menstruar tanto. Muito ruim, muito ruim mesmo. Ai. E o meu tratamento de dentes, assim, gente, não é muita coisa... Eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu vou ter que voltar a fazer. Né? Porque o meu dento não tem cáris, não tem nada, assim, de problema, né? Só tem um pouco separado aqui na frente. Mas o que eu falei pra vocês é por causa de outra coisa. Por causa da minha gengiva que eu tenho sensibilidade. O problema maior que eu tenho é na gengiva sensibilidade e retração gengival também. Isso me preocupa, retração gengival. São em quatro dentes. Inclusive nesses dois aqui. Retração gengival. Né? Essa aqui também, que é a minha gengiva, até aqui vinha e subiu. E eu tinha aquele sorriso gengival antes. E não tenho mais, porque a gengiva subiu. Entenderam, gente? Ai, é melhor ter um sorriso gengival do que ter retração gengival. Entendeu? Então, pessoal, é isso. Eu estou me sentindo muito bem. Embora cansada. E eu vou tirar o vídeo anterior e vocês ficam com esse. Espero que vocês tenham passado um Natal legal. Um Natal bom, feliz. Com a família de vocês, contente. Porque é isso que importa. Espero que vocês... Eu vou dar bastante sugestões pra vocês, caso vocês queiram. De como vocês manterem. Eu não sei como que meu corpo está assim. Isso aqui é verdade. Porque eu não faço exercício. Eu não sei. Engordei uns dois, três quilos. Nem parece, na verdade. Não parece muito. Agora fica a coisa... Meu rosto fica um pouco inchado. Aí, agora eu vou emagrecer novamente. Já emagreci um pouco. Vou emagrecer mais. Mas é porque agora... Eu contei pra vocês. É mais no bumbum dos quadris. Que acontece isso. Mas eu não gosto. Parece que as roupas... Entra... Não entra nas cinturas. Minhas roupas que eu já tinha. E eu não gosto. Agora já começou novamente. Vocês gostaram do meu vestido? Faz tempo eu tenho um... Eu tenho, inclusive, vídeos, fotos com esse vestido. Ai, eu também estou rouca. Já faz alguns dias que vocês perceberam pela minha voz, né? Estou rouca. Mas fazer o que, né, gente? Eu estou rouca. Eu não posso fugir, né? Eu tenho que melhorar. Tirar a rouquidão. Mas fugir, never. Fugir eu não vou. E como eu falei pra vocês. É complicado aqui com homens. Eu sempre fui... Quando tenho relacionamentos. Querem mandar muito em mim. Sempre foi assim. E eu não quero que isso continue. Jamais, jamais. Nenhum tipo de... Eu não sei pra que essa necessidade, né, pessoal? Então, eu sempre tive esse problema, né? De trabalhar fora. Eu trabalhei fora muitas vezes. Só que sempre com alguém de olho. Sabe? Aquela pessoa com o olhão. Geralmente era a pessoa que estava comigo. Pensando que talvez eu ia fugir. Que eu não ia querer mais. Porque eu ia ganhar muito bem. É sinal, gente, que eu sou uma mulher muito competente. Se esses homens que se relacionaram comigo tinham tanto medo. É porque eu tenho muita competência. E se eu não fosse isso, eu estaria hoje eu mesma, né? No meu patamar. Lá em cima, assim. Eu mesma ganhando meu dinheiro bastante, né? Como eu já ganhei. Eu já vendi computadores. Eu já trabalhei em muitas áreas. Ribeirão Preto. Então, eu amo Ribeirão Preto. Só falo de Ribeirão Preto. Gente, eu sou apaixonada por Ribeirão Preto. São Paulo, capital onde eu nasci. Também amo muito. Mas, em especial, eu amo Ribeirão Preto. Amanhã, gente, vocês vão me ver de minha cor de vinho. E amanhã do pé acho que eu vou fazer também cor de vinho. Porque eu gosto muito de pintar unhas de vermelho no Natal, Ano Novo. Eu gosto também de cores mais claras, né? Talvez eu faça mais clara. Não sei. Vamos ver até amanhã. Mas hoje foi assim, gente. Vou passar assim. Eu ia passar o meu aniversário com esse vestidinho. Não sei se ficou muito assim, mas, enfim, gente, mudou bastante. Olha, eu tô ouvindo música, mãe, desse horário. Eu tô ouvindo Por Que Não. E eu tinha parado pra falar com vocês, mostrar esse negócio, esse lance do vestido. Essas coisas, assim, que mulheres têm isso, né? Por que será que nós temos isso? Os homens também têm, mas eles não falam muito sobre isso. Os homens, eles são mais silenciosos, né? Mas eles também. Vocês acham que os homens não olham pra isso, mas eles procuram não falar. E alguns não têm vaidade, assim como muitas mulheres não têm. Existem homens e mulheres que não têm um pouco, assim, de cuidado, né? São meio que relaxados. Relaxado, gente, não é a pessoa... Não é porque a pessoa não vive maquiada, ou o cara só vive, assim, com aquela roupa de palito e gravata. Não é isso. Relaxado é uma pessoa que não penteia o cabelo, que não, sabe, faz uma hidratação vez ou outra. Não precisa ser todos os dias, porque também isso já é doença. Tudo que é excesso é doença. Então, uma vez ou outra, a pessoa deve fazer uma hidratação no cabelo. Não precisa ser sempre, porque ninguém é máquina. Ninguém está no desfile de perfeição. E mesmo quem está, ninguém é perfeito. Essa é a verdade, né? Você tem que ser perfeita em caráter. Nem perfeita no caráter você vai ser. Você tem que tentar, né? Atingir um patamar que você tenha caráter, dignidade, mas não a perfeição, assim. Eu acho que é bem, né? Vamos dizer assim, que para os seres humanos ainda está bem longe. Então, pessoal, fiz muitos vídeos esse dia exaltada. Mas vocês pensam que eu me arrependo? Não, sabe por que eu não me arrependo? Porque eu estava sentindo aquilo naquele momento e foi aqui que aconteceu e aqui que eu devo falar. É melhor do que ficar engolindo o sapo, calada e dizer, olha, eu não vi. Porque as coisas que eu vi, que eu não respondo porque eu não vejo. Eu prefiro não ver. Porque eu já sei que eu não gosto de ficar vendo e ouvindo pessoas me falando. Mas quando alguém vem me falar ou perintar, eu fiquei nervosa realmente, né? Tem gente que tira meu sossego porque são muitos anos e é impossível a gente não falar. Mas eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais me deixar abalar dessa forma. Mesmo porque eu não estou vendo como eu falei para vocês, eu bloqueei nomes. A pessoa não consigo ler mais nada. A pessoa talvez não vá me ler mais, tá? É isso. Para cortar isso. De vez. Né? Já que eu não gosto, já que eu não sou dali. Deixa eu ver aqui uma coisa, pessoal. Eu estava ouvindo essa música aqui. Ai, mas eu sei. Eu estou... Olha, gente. Vocês acreditam que eu estou com uma saudade de vocês tão grande. Eu vou tentar te pegar cada um por um. Eu vou tentar te fazer uma festa em São Paulo, num shopping. Ver um lugar, lugar. E chamar todos vocês para ir lá fazer um... Sabe, como tomar um vinho, fazer um... Sei lá, o tipo de um coquetel. Vinho não, né? Só fala em vinho. Nossa, deixa que... Se vocês verem meus primeiros vídeos do meu canal de salto, eu estou falando de vinho. Vinho, vinho, não. Coquetel, gente. Vou fazer um coquetel. Vinho eu gosto muito. Estou com casa. Aliás, eu já tomei meu vinho. Já cansei de tomar vinho. E falei, nossa, não vou nem tomar mais vinho. Meu Deus do céu. Champanhe. Eu vou... No ano novo eu tenho a minha champanhe. Deliciosa. Depois eu vou... Eu só vou mostrar para vocês depois. Tem que ser aos poucos. Senão eu não venho aqui, né? Eu fico aqui com saudadinhas de vocês. Mas eu sinto saudades mais das pessoas que estão mais próximas a mim. Que são mais chegadas. Que comentam. Que tem umas que comentam e depois somem. Parece que elas estão... Sei lá, com medo. Porque eu sei que elas assistem. Meninas, eu sei que vocês estão me assistindo. Pode comentar aí, viu? Não adianta vocês se escondendo. Eu estou com medo do quê? Frouxa. Levanta sua cabeça. Olha para cima. Peito estofado. Barriga para dentro. É assim que tem que falar com elas. Porque é assim que tem que ser, mulheres. Tudo na sua hora, gente. Tudo. Tudo tem sua hora. Camisolinha, gente. Eu vou comprar. Comprei para vocês. Vou mostrar para vocês. Eu tenho várias camisolinhas. Tem uma, gente, que vocês nem conseguem entender. Como que elas são. Mas assim, apa. Porque aqui em casa ninguém pode me ver de camisola. Que já fica assim. Não, não sei. Gente, a minha genética. Eu agradeço muito a Deus. Pensa numa mulher que não vai na academia. Eu. Imagina se eu for. Esse ano eu estou animadíssima para voltar à academia. Para ir, né? Porque todas as vezes que eu me matriculei. Eu ia um dia e depois não ia mais. Nunca fiz academia. Eu nunca fui mulher de academia. Acabei de comer agora há pouco. Ó. Estou ouvindo essa. E tem gente roncando aqui. Ainda até acho que dá para ouvir de lado. E olha que a festa já acabou, né? Olha o meu cabelo nasce dessa cor. Vocês estão vendo? Os cabelos novos. Os cabelos novos. Oh, não. Tu não. Por que não? Cree que ha sido culpa mía. Olha também esses cabelinhos. Cree que eu tenho que buscar eu. Olha. E eles eram mais claros. Por que será que escurecem? Estou ouvindo. Se te diviertes tu. Manhã a vida em casa é minha. Porque amanhã pode ser minha dia. Olha também esse cabelinho nascendo aqui, ó. Vocês estão vendo? Quantas dúvidas, quantos porquê. Se não é o amor de mim. O que pode ser? Acho que é escravar. Quantas dúvidas, quantos porquês. Se não é o amor de escoque. Desloque pode ser. Inevisívelmente sou eu. Me quedo com ele. Minha notícia que me adorarás. Minha notícia que me adorarás. É que eu amo música. Eu sou amante da música. Além de uma comida boa, de uma boa bebida, eu sou amante da música das pessoas também. Eu amo as pessoas. Embora muita gente não dê valor. Mas eu sou uma pessoa que gosto de pessoas. E eu gostaria que as pessoas fossem como eu. Pelo menos um pouco, né? Tentassem gostar das pessoas. E eu não gosto, gente. Não é? Porque é independente da aparência. O que importa mais pra mim é o comportamento da pessoa. É o que a pessoa é comigo. Independente da aparência e da idade. Creiam. Isso é verdade, pessoal. Eu sou assim. É independente disso. Eu vejo a pessoa pelo lado do companheirismo. Pelo que a pessoa é comigo. Pela fidelidade da pessoa. E é complicado, né? É difícil a gente achar pessoas fiéis. A gente, a nossa amizade, o amor, o carinho. Até mesmo na vida a dois. Mas o amor pra mim não é duas pessoas viverem só, né? Vaco, 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 vaco. Vamos ser sinceros, né? Sinceras e sinceros. Pelo amor de Deus, né? O amor é muito mais. É a conexão de almas, de espírito. É tudo isso, gente. O amor é tudo que é de bom. Agora se tiver algo ruim, não é amor. Tô olhando pros meus chocolates que estão ali. E é isso, meus queridos. Feliz Natal pra vocês. Tudo de maravilhoso. Que vocês tenham passado as festas de Natal bem. Agora vamos pra próxima etapa que é o ano novo hoje. Agora, como aqui é madrugada, já passamos para o dia 25. Nossa, olha que braço meu tá gordo. Meu braço é tão fino. Parece que meu braço engordou. Ah, misericórdia. Não! Ah, eu prefiro ficar bem magrinha como eu sou. De verdade, né? Eu ainda estou magrinha, mas eu prefiro ficar magrinha. Magrinha, magrinha, magrinha. Como sempre fui. A Nath magrinha. Aí depois eu vou tomar uns colágenos, né? Quando a gente emagrece tem que usar o colágeno. Mas depois que emagrecer, porque eu já tô com o rosto rechuchudo. Se tomar colágeno agora ele fica... Né? Mas tem que ser o colágeno original, gente. Até isso eu li. O colágeno que eu tenho aqui, eu acho que ele não é original. Vamos ver se não fizer efeito, porque não é original. Mas eu acho que não. Tem um tipo de colágeno que o pessoal toma que não é original. É só pra vender mesmo. Aquilo lá ele não consegue. Não sei se é algumas camadas da pele que ele não consegue adentrar. Eu acho que seja isso, fazer aquele efeito. Depois eu vou ler melhor. Aí, se vocês quiserem saber sobre isso, eu falo. Já tô falando há muito tempo e eu já vou. Passei rapidamente pra conversar com vocês. Pra bater papo e jogar conversa fora. Vocês gostam de streaming? Conversando, batendo papo, jogando conversa fora. E que não sejam pra brigar. Blah, blah, blah. Ficar brigando com os outros. Aí eu venho, tá? Feliz Natal pra todos vocês. Pras meninas, pros meninos. Pra todos. Amo vocês e já estou com saudades. Depois eu volto. Vamos para comemorar o ano novo. Depois ainda vai ter meu aniversário dia 28. Meu aniversário que você me escutou na correria. E aí? Gente! Gente! E aí?